Uau pessoal, é sobre isso que eu estava falando aqui no vídeo de ontem, a gente teve então um rompimento confirmado para o Bitcoin, agora que está buscando fazer um pivô de alta, para onde será que o Bitcoin pode ir aqui agora? Também vou falar sobre SP500 que está formando o fundo duplo e o índice do dólar que está rompendo um triângulo de continuação de tendência para baixo pessoal, surpreendente mesmo. Vou falar também aqui sobre o Ethereum no vídeo de hoje, o pessoal pediu aí, também vou comentar sobre os pools de liquidação da BitMEX e também os hitmaps de liquidação da Binance para o Bitcoin. Então vamos lá, não se esqueça, se você gosta do conteúdo do canal, deixe aquele like para apoiar, extremamente importante. Se você não está inscrito e não quer perder nenhuma novidade, análise sobre Bitcoin, se inscreve no canal, ative as notificações e participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição. A galera está ligadaça aí no Bitcoin, no grupo pessoal. Então vamos lá, estamos aqui querendo fazer esse pivô de alta para o Bitcoin, extremamente interessante pessoal. O Bitcoin segurou bem na região que eu falei para vocês ontem aqui, falei que essa região do VPVR aqui é extremamente importante, aqui a gente tem um suporte bacana aqui de volume. Então o trade com stop bem fácil, galera, fácil de se tomar stop aqui não seria algo complicado. Estamos aqui agora querendo continuar com chances grandes aqui de confirmar esse pivô de alta, porque a gente tem também aqui agora o long chart ratio caindo com o open interest aqui subindo pessoal, exatamente ali que eu mostrei para vocês ontem aqui. Então de novo acontecendo aqui o long chart ratio caindo com o open interest aqui subindo nesse momento pessoal. Então extremamente interessante aqui para o Bitcoin, as chances grandes de a gente fazer esse pivô aqui de alta. Então para onde a gente pode ir com o Bitcoin pessoal? Então primeira coisa aqui para vocês darem uma olhada quem está posicionado já. Quem não está posicionado, tome muito cuidado aí para não começar a entrar a afobação, porque é sempre assim, o preço começa a subir e a galera começa a querer entrar e isso faz o preço acabar revertendo. Então tome cuidado aí, quem não está posicionado vai ter que aguardar que agora eu não entraria nisso aqui pessoal. A gente teve ainda obviamente bastante liquidação bastante liquidação aqui de shorts também, bastante compra mercado. Então eu não gosto de entrar nisso aqui. Se a gente tiver uma possível retração aqui agora, a gente tem chances também de buscar entrada, mas eu acho que agora nesse momento eu realmente não... quem não está posicionado tome cuidado aí. Mas quem está posicionado aqui agora, está numa situação confortável. E para mim galera, o Bitcoin pode fazer isso aqui, essa projeção Fibonacci desse último fundo, a gente pode ter pegado dessa região aqui, que a gente foi chamando de candle de uma hora. Nessa projeção aqui pessoal, esse pivôzinho de alta aqui, seria essa projeção que levaria o Bitcoin para a região dos 20.200 dólares, primeiro alvo aqui, segundo alvo é a região próxima dos 20.400, terceiro alvo que daí já é mais difícil de querer, mas seria a região próxima dos 21 mil dólares. Também aqui galera, a gente tem esse potencial pivô aqui no diário, vou mostrar para vocês aqui agora exatamente isso, a gente tem esse pivôzinho que a gente pode fazer aqui também, obviamente considerando só os fechamentos de candle. Então se esse pivô tomar forma aqui, a gente teria essa projeção aqui mais ou menos para o Bitcoin, se a gente romper essa região aqui dos 20.300, o Bitcoin pode buscar então a região dos 21.600, 21.700 dólares aqui. Então esses são os alvos que eu estou de olho para o Bitcoin, lembrando que a gente tem resistência aqui também do CPR mensal, a região aqui dos 20.500 dólares não vai ser tarefa fácil para passar e também a região aqui dos 22, galera, obviamente nem estou projetando aqui, mas seria um alvo aqui que o Bitcoin poderia buscar, obviamente, mas obviamente para isso ele tem que manter um suporte, manter um suporte nessa região dos 20.500 aqui, galera. Acho que essas regiões aqui são pontos interessantes para vocês ficarem de olho, porque para mim são resistências fortes para o Bitcoin. Então, de novo, tome cuidado se você não está posicionado, acho que ontem foi o momento da entrada, avisei para vocês ontem que eu estava fechando os meus shorts, invertendo a mão para o long, foi exatamente o que eu fiz ontem porque estava arriscado, é o momento que você tem que tomar a decisão de sair fora do jogo, estava realmente arriscado de ficar posicionado com esses shorts, porque a SP500 está aí fazendo esse pivô, esse pivô não, esse fundo duplo aqui, galera. Então, estamos fazendo fundo duplo aqui para a SP500. Comentei para vocês ontem, a chance grande disso aqui acontecer, e está acontecendo, tivemos um rompimento aqui agora confirmado, rompemos aqui, confirmamos o suporte, estamos aqui fazendo agora subindo. Isso vai levar a SP500 a provavelmente fazer, buscar a região aqui próxima, na minha opinião, dos 4 mil, quase 4.100 pontos aqui, pessoal, 4 mil pontos pelo menos aqui para SP500, é o que eu estou imaginando, e o início do dólar está aqui agora rompendo esse triângulo aqui para baixo, eu não imaginava isso aqui acontecer para o início do dólar, e está fazendo esse rompimento e confirmando inclusive, ele rompeu, foi para cima testar de novo e confirmou e continuou a queda aqui, galera. Isso aqui é um sinal interessante. Na minha opinião, galera, não é que temos um fundo aqui para o mercado, acho que isso não aconteceu, para um fundo do mercado acontecer, eu quero ver, conforme falei para vocês nos vídeos aqui do canal, falei sobre o VIX, eu quero ver o VIX aí explodindo para cima e não é o que aconteceu ainda, tá bom? Quando isso acontecer, eu vou avisar para vocês aqui, então fica ligado aqui no canal, se inscreve, está muito importante você comentar aqui abaixo, se você não comentar, o YouTube não vai te avisar aqui dos meus vídeos, participe também do canal de alertas do Telegram, que eu aviso ali sempre que eu posto vídeos novos, tá? Mas eu não acredito que tem um fundo aqui para o mercado, eu acredito que a gente tem um fundo local, buscamos aqui um fundo local para SPK, estou de olho aqui agora num topo descendente para SPK, pegando essa última pernada aqui, tá? Então a gente pode ver SPK buscar aqui essa região dos 4 mil pontos aqui, antes de ter uma, fazer um fundo mais alto, tá? Que eu estou acreditando, fazer ainda esse pivô aqui, esse pivô aqui, desculpa, esse pivô não, esse Dead Cat Bounce aqui, seria um pivô também, né? Um Dead Cat Bounce aqui para SP500, tá galera? Que eu estou acreditando mais, mas a gente tem ainda um espaço para mover para cima aí e o Bitcoin pode buscar a liquidez que eu falei para vocês no vídeo de ontem, tá pessoal? Então esse aqui é o cenário que a gente tem aqui agora, acho que tem que ficar atento aqui agora no curto prazo para isso, né pessoal? O Bitcoin está confirmando aqui agora, possivelmente vai buscar esses valores mais acima. Quem não assistiu também o vídeo do professor Edgar que ele postou ontem aqui no YouTube, os níveis importantes de resistência e suporte, segurou exatamente nas suportes do professor Edgar aqui, 19.090 dólares, o Bitcoin segurou exatamente aqui pessoal, teve resistência de 19.500, está rompendo aqui agora, possivelmente vai buscar aqui o patamar dos 20 mil dólares, depois 20.400, 21 mil dólares, bem interessante esses níveis aqui de resistência e suporte do professor Edgar, tá? Vou deixar o link aqui em cima para quem não viu o vídeo de ontem, tá galera? Então antes de eu falar sobre a Ethereum aqui, vamos passar sobre os pools aqui de, vamos falar sobre os indicadores aqui da Highblock, rapidamente passar para vocês aqui. Lembrando pessoal, quem quiser aproveitar a promoção das corretoras, vou deixar o link aqui das principais corretoras que estão dando bônus aqui, tá? São corretores bem similares a forma de operar aqui a Bybit, Bitget e Femex aqui, tá bom? Então dá uma olhadinha nas corretoras aqui, cria sua conta, conheça elas aqui, acho que várias pessoas já conhecem a Bybit, Bitget, a Bitget é nova aqui, agora fiz os primeiros repósitos na Bitget, estou querendo conhecer essa corretora mais, parece muito boa aí, tive boas recomendações, tá? E todas estão dando bônus excelentes aqui, todas vão estar também valendo para poder entrar no grupo VIP que eu vou estar formando aqui no canal, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo das semanas aqui como é que vai funcionar esse grupo VIP, mas quem for aqui e estiver apoiando meu canal, usando as corretoras que eu estou recomendando, vai poder participar aqui e acompanhar mais de perto comigo, tá galera? Em vez de fazer um canal de membros aqui do YouTube, eu quero fazer um grupo VIP aí, vai ser bem mais interessante, a gente vai participar aqui dentro do Discord, tá bom? Então galera, vamos olhar aqui os hitmaps e publicação da BitMEX, do Bitcoin no caso aqui, olhando a BitMEX aqui, vou puxar os valores aqui, não mudou nada, tá? Não tem nada aqui de novo, praticamente a mesma coisa, então a região dos 20 mil dólares, a gente tem aqui um pool de liquidação nessa região, tá? Eu acho que vai ser uma região que a gente pode já realizar aqui para o Bitcoin 20 mil dólares, quem está em operação de long, depois aqui a região dos 20 mil e 500, 20 mil e 600, até a região dos 20 mil dólares, tá? Eu pretendo fechar esses longs aqui, todos aqui praticamente nessa região dos 20 mil dólares, 21 mil dólares, tá pessoal? A não ser que algo assim impressionante aconteça no mercado, eu vou estar provavelmente fechando 100% desses longs aqui na região dos 20 mil dólares, conforme eu já avisei para vocês, tá? Porque a gente tem esses pools de liquidação aqui, né? Hitmaps de liquidação aqui do Highblock aqui nessa região dos 20 mil dólares, tem liquidez aqui em cima para o Bitcoin buscar, tá bom? Eu falei para vocês nos últimos vídeos, dá uma assistida aqui, eu não vou comentar de novo sobre isso, tá? Mas vamos olhar aqui o 12 horas rapidamente, 12 horas é importante e de novo formando aqui mais hitmaps de liquidação nessa região dos 15 mil dólares e 500, pessoal, parece que 15 mil e 500 está puxando aqui o Bitcoin, mas vamos dar um zoom aqui no curto prazo rapidamente aqui, formando liquidez nessa região aqui dos próximos 19 mil e 600, o Bitcoin já buscou na verdade, tem que até fazer um update disso aqui, então já buscou, vamos fazer um update aqui juntos, né? para poder ficar atualizado aqui, então, porque eu fiz isso aqui há uma hora atrás e o Bitcoin já subiu para esse patamar, ó, já pegou essa liquidez, olha só, foi lá pegou a liquidez, pessoal, mostrando aqui para vocês praticamente ao vivo isso acontecendo, né? Tem aqui também na região dos 19 mil e 900, tá? E está formando aqui abaixo na região dos 19 mil e 200 dólares, formou liquidez também aqui agora nessa região, esse aqui é o 12 horas e vamos passar aqui os 7 dias rapidamente também, só fazer um update aqui para vocês, acho que é legal, muita gente não tem, infelizmente não tem acesso a essa ferramenta, eu gosto de colocar aqui no canal para vocês, olha só galera, muita liquidez formando aqui na região dos 8 mil e 500, também aqui nos 17 mil e 400 e de novo aqui nos 15 mil e 500, tá? Mas temos aqui então 19 mil e 900 e também aqui na região dos 21 mil dólares formando para o Bitcoin e se as pequenas continuassem a subida aqui, a gente tem chance de buscar esses patamares aqui, minha recomendação é ir realizando aos poucos, tá? Não deixe para realizar só nos 21 mil, porque pode ser que o Bitcoin nem chegue lá, tá? A situação do mercado ainda é problemática, tá pessoal? Não tivemos a inversão de tendência total aqui longe disso, eu acho que é só uma oportunidade que a gente tem aqui agora no curto prazo para poder se posicionar, tá? E eu provavelmente vou inverter a mão de novo lá nos 21 mil dólares para shorts, tá galera? E vamos falar aqui então rapidamente sobre o Ethereum que o pessoal comentou aqui, pessoal, sobre o Ethereum que eu estou vendo aqui agora, é essa formação aqui dessa bandeira de baixa, tá? Então para mim, o Ethereum já pode estar interessante começar a se posicionar com shorts aqui sim, tá? Aos pouquinhos, mas acredito que uma região interessante aqui para a gente buscar é realmente essa região aqui próxima dos 1420, 1430 dólares aqui para o Ethereum, tá? Aqui até essa região aqui dos 1470 dólares aqui para o Ethereum, a gente pode formar aqui, dar uma beliscada aqui em cima, né? Como a gente beliscou aqui para baixo. Tivemos um volume muito forte aqui também nessa região e o Ethereum também está fazendo aqui isso, ó, fazendo o aumento do open interest com a diminuição do long short ratio, tá? Está confirmando essa subida aqui agora também, mas tivemos muita, muita compra mercado e muita liquidação. Tome cuidado para não pular aqui no Ethereum, tá? E também, conforme o pessoal falou aqui no grupo Telegram, é só mostrando para vocês, no 4 horas a gente tem uma divergência aqui, bearish no RSI, tá? Então estamos aqui formando essa divergência bearish no RSI, então esse é o sinal que a gente também pode ter que ficar atento aqui, tá? O Ethereum eu vou estar interessado realmente em shorts, né? Mas um pouquinho mais acima, pessoal, estou postando aqui minhas ordens para ver se o Ethereum busca elas aí, tá? Mas acho que vale a pena, entrando aos pouquinhos não tem problema nenhum, tá? Só pode entrar pesado aí no Ethereum short nessa região, acho que ele tem espaço para subir aqui e formar esse canal aqui, tá? E fazer algumas sombras aqui acima para o Ethereum, tá, galera? O que está me deixando aqui um pouquinho preocupado com o Bitcoin é realmente a dominância que está caindo, tá, galera? Isso aqui está caindo, pode ser que o fato de entrar dinheiro no Ethereum aqui nesse momento, tá? Pode ser um motivo, tá? Mas isso aqui me deixa um pouquinho preocupado com o Bitcoin, mas tem grandes chances sim do Bitcoin buscar esses patamares que eu comentei para vocês no vídeo de hoje, tá? E qualquer novidade eu volto aqui também aqui no YouTube, tá, galera? Mas no Telegram eu vou estar com vocês participando hoje aí. Fique e se inscreve no canal aí, tá? E também participe do canal de alertas que eu vou estar avisando vocês de tudo que foi importante aqui em relação ao mercado, tá, galera? Então basicamente eu acho que falei isso, tudo que eu tinha que falar para vocês hoje no vídeo de hoje, então deixa o like se você gostou aí e a gente se vê aí então muito em breve. Um abraço!